Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como chegar ali no ponto de interrogação que é a piscina Então é assim galera, pra vocês chegarem na piscina vocês vão sair dessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês Aqui essa porta tá trancada, não é pra gente passar Tô aqui só pra marcar a porta, ok? Beleza Eu já fiz um vídeo mostrando o puzzle da piscina, se vocês quiserem, peço que eu coloco na descrição Mas o meu objetivo é só mostrar como é que você faz pra chegar na piscina A gente vai entrar aqui na sala da recepção, ok? E aqui dentro dessa sala, só pra ver se tem alguma coisa Eu não vou dar spoilers nos bichos que vêm, nem nada disso, vou deixar vocês descobrir Eu aqui vou fazer um corte porque essa sala aqui tem algumas coisas Eu tive bastante tempo aqui pesquisando, por isso fiz um corte e vocês vão sair aqui por essa janela Saindo por essa janela aqui, só pra mostrar minha localização pra você Vamos ali em cima E agora, tem aqui bichos, ok? Vocês vão ver até que eu vou levar uma pancada aqui, tem um bicho nas minhas costas Ele vai me dar de certeza uma pancada E eu levei Sabia Ok, tranquilo, entra por aqui E tá aqui essa janela que vocês podem entrar aqui na piscina Já nesse momento a gente já se encontra na piscina Aqui o objetivo da piscina vai ser diminuir aqui essa água Se vocês tiverem dificuldade com isso, eu já fiz um vídeo mostrando como é que você faz pra diminuir a água Eu posso colocar o link na descrição E tem um outro vídeo que é o guia aqui de todo o hospital Caso vocês tenham muita dificuldade, eu posso pôr o guia pra vocês Beleza? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo Valeu! Tchau Tchau Tchau